Olha aí, entrevista selfie começando com o Danton, o Danton, Danton Melo, que é o protagonista, o Serigó, de Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Estava falando para o Juliano que eu adorei esse título porque ele resume tudo, né? Predestinado, porque ele tem uma missão, Arigó, que era o apelido dele, e o Espírito do Dr. Fritz, que era a entidade que ele resume. Exatamente, pronto. É comprido, mas resume tudo. Resume bem, resume bem. Muito bom, muito bom. O Danton, eu me lembro, quando eu era muito pequeno, pode ser que eu esteja enganado, eu sabia quem era o Dr. Fritz e o Zé Arigó. Você é um pouco mais novo que eu. Você lembrava, você tinha alguma memória? Principalmente por ser de Minas, né? Exatamente, mas acho que por ser de Minas, então, assim, eu nunca vivi em Minas. Eu fui criado aqui em São Paulo, mas férias, estava sempre lá, então, assim, aí aquelas férias que eu ia para a fazenda do tio, interiorzão, então, assim, sempre tinha os relatos, sempre estava ali criança brincando e ouvindo os tios comentando, né, das histórias. Então, assim, eu tinha, assim, uma certa memória dele, assim, tinha, tinha. Mas saber quem era, você só foi aprender agora, assim, aprender, digamos, se aprofundar agora. Aprofundar para o filme. Para o filme. Sabia disso, de um homem chamado Arigó, que incorporava um espírito e que fazia cirurgia espiritual. E que operava, assim, que pegava qualquer faca, que pegava qualquer tesoura, pegava sabe o quê. Eram impressionantes as imagens. Inclusive, eu vi hoje algumas no YouTube. Nossa, gente. Aliás, fica a dica, quem quiser ver as imagens reais, tem no YouTube. Exatamente. O que é impressionante mesmo. Não, é impressionante. A gente que fala de ciência, que fala de medicina, né, e aí você fala, gente, o cara pegava uma faquinha e abria. E não doía. E não doía. E não doía, né. E não sangrava. É. Sabe, eu tô assim, eu não sei explicar o quê que é isso, mas eu acredito em todas as cirurgias. Eu super acredito. Eu já fiz uma cirurgia espiritual, já, já. Eu acredito muito. Mas antes do filme eu era muito cético. Ah, é? Era. Eu, na minha adolescência, eu deixei de lado religião, virei ateu. E esse filme me trouxe para um lugar de repensar, né, e... Então, você acredita em vidas passadas? Você acredita em... Agora acredito. É? Agora. Pós filme, acredito. Pós filme? Ah, é. Pós filme, acredito. Acredito, acredito. Nas cirurgias dele, vida passada, que a gente vai para o nosso lar depois. Pois é. Sabe, assim, eu tô muito com o pé no espiritismo. Tô muito, muito. Aliás, uma das cenas mais bonitas é o encontro dele com o Chico Xavier, né? É lindo. É lindo, né? É lindo. Eu adoro. Tem uma frase, eu acho a frase mais bonita do filme, que é não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Isso aqui, é. Depois que eu fiz esse filme, eu tenho pensado muito nessa frase. Qualquer confusão, qualquer coisa, eu falo, isso aqui é só uma passagem. Isso aqui é só uma passagem. Me fala uma coisa, como que foi... Eu quero me aprofundar mais. Como foi interpretar um personagem que existiu, porém quase não existe material dele, né? Eu procurei no YouTube e não achei nenhuma entrevista. Só achei imagem. Só imagem. Então, aquela coisa, por exemplo, que você faz da mudança, você é bem mineireis, né? Tem um sotaque bem mineiro. Quando você incorpora, o personagem incorpora o doutor Fritz, some, ele fica mais duro, né? Como que foi isso, assim? Foi uma criação sua, do diretor? Foi uma junção de tudo. Coletivo, assim. Eu li livros sobre a vida dele. Vi imagens. É isso, não tem nenhuma entrevista, mas tem imagens. Então, assim, tem ele, Arigó, andando. Tive acesso a algum material dele. Muitas cirurgias. Aí já era o Fritz. E, principalmente, encontro com os filhos. Que me deram realmente, assim, falaram muito dele. Então, assim, tive muito com os filhos. Então, assim, é um personagem real que eu criei, mas em parceria com o Gustavo. Uma coisa corporal, porque, assim, o Arigó tinha um jeito, mas quando era Fritz era diferente. Porque os filhos falavam isso. Então, isso que eu queria saber. Os filhos falavam isso? Falavam. Sumia o sotaque? Sumia o sotaque. Ele, inclusive, era um sotaque alemão. Mas o que você não faz? Isso que eu percebi. Isso foi uma opção do Gustavo. Ah, tá. Porque ele ficou com medo de cair num lugar. Até ficar uma coisa meio caricata, né? Exatamente. Então, assim, é melhor ser uma coisa neutra do que a gente trazer pra como ele era realmente e esse real, né? E esse como ele era, ficar caricato. Então, assim, vamos pra uma coisa neutra. Vamos fazer o mineireis, que você já é mineiro, porque ele era Arigó Mineiro. Então, assim, isso tá fácil, isso tá muito mais tranquilo pra você. Mas quando for Fritz, vamos trabalhar no corporal, na expressão, na força. Porque os filhos falavam isso. Nossa, quando o papai incorporava o Fritz, sai da frente. Ah, interessante. Sai da frente. Porque ele era bravo, ele era ríspido, ele era grosso, ele era aquilo. Tem uma cena no filme que ele vai, que alguém passa mal, que acha que vai morrer, ele vai lá e dá tapa. Ele fazia isso, ele dava tapa. Ele cuspia na faca. Isso não tem no filme, mas os relatos que tem, sabe? Ele pegava a faca e passava na sola, enfiava no olho. E os filhos falam também, porque tem uma queixa da Arlete, da mulher do Arigó, que é interpretada pela Juliana Paz, que ele não dava tanto mais atenção à família depois que ele começou a trabalhar nas cirurgias. Os filhos também falam isso ou não? Também falaram isso. Não é uma questão, assim, hoje, encontrando com eles já, quando eu encontrei em 2018, já velhos, todos com isso bem resolvido, assim, mas foi realmente na infância e na adolescência uma questão de, sabe? O papai não estava aqui. O papai passava o dia inteiro, de domingo a domingo, ajudando as pessoas, sabe? Então, assim, teve, teve, teve essas, né, tiveram essas questões, né, e Arigó sofreu muito também, porque ele, né, ele, isso, ele abdicou da vida, ele abriu mão, né, da vida, né, de ver, né, de estar com os filhos, de ver os filhos crescerem, né, para ser esse instrumento, né, assim, ajudou muita gente, mas perdeu. Então, assim, eu acho muito emocionante, eu acho lindo, assim, a sequência que ele vai visitar os filhos, já estão na universidade, né, dele sentar ali para ver televisão com o Sidney. Eu acho uma das cenas mais bonitas. É muito fofa, né, assim, é, dele pedir para massagear o pé, e o medo de dormir no escuro. E o medo de dormir, né, é, eu acho muito bonito também. E ele ali, sabe, sofrendo, porque, caramba, assim, eu sou pai, né, você não ver o filho crescer deve ser muito difícil, muito difícil. E outra coisa que eu também penso muito com relação ao filho é em relação ao Tarcísio, que ele não pôde curar. Sim, é, não poder curar o próprio filho. O que você cura, ele curou, a estimativa que faz é que ele curou mais de 2 milhões de pessoas. E você tem um filho com uma doença e não poder curar. E Tarcísio também é resolvido, hoje também é resolvido com isso. Ele tem um problema do quê? Na perna? É, alguma coisa na perna. É, uma coisa de osso, né, no filme eles falam. É, no filme eles falam que é uma coisa de osso. E desde criança, assim, sabe, e um cara muito querido, muito amoroso, né, conheci todos eles. Agora, imagina, por esse homem, o sofrimento, né, de não estar com os filhos, né, e não poder curar o filho. É muito, muito bom. Mexeu muito, muito com ele. Conversei aqui com os... eu ia falar o céu. Mas vocês se dão subalhaço... Estão em família? Minha memória que é falha, ou a única coisa que vocês fizeram juntos foi o palhaço? Assim, cinema. É um palhaço, exatamente, é a única coisa no cinema. Só, né? Ah, podia, né, fazer um... É, já, já. Roteiristas, roteiristas, bolem um roteiro aí para colocar outro. Agora, a gente teve um encontro muito lindo no Sessão de Terapia, na série dele. Ah, eu não vi, não vi. Está no Globoplay, né? Está no Globoplay. Ah, que legal, não sabia. Que temporada? Você lembra? Na última, que é a quinta. Na quinta. Penúltimo episódio. Ah, você só faz um episódio? Só faço um episódio. Ah, que legal, que bacana. É um encontro, é um episódio e é... Nossa, é muito lindo. Muito, muito lindo. Adoro esses irmãos Melo. É, obrigado. Obrigado, Danton. Obrigado a você. Primeiro de setembro, predestinado, Arigó, espírito doutor Fritz, dos cinemas. Vamos lá, prestigiar o nosso cinema e conhecer a história desse homem iluminado, que só fez o bem. E a coisa que eu mais gostei que você falou na entrevista é que depois do filme você mudou a sua visão religiosa. Eu acho que quando um filme, ou quando você faz um filme, ou quando você vê um filme que te muda em alguma coisa, isso já está valendo demais. Demais, é. E vai mexer com você também, com certeza. É isso aí. Obrigado.